AudioJungle 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 rapaz nem falei o tema do vídeo como sempre faça é eu acho que eles nem vão perceber isso tá é vamos começar e bom se você quiser chegar nessa porta dentro do jogo você deve ir até a parte só de trial da floresta de beat city essa porta vai ficar próxima de um puzzle de guitarra e do único portal dessa parte do mapa e é lá que vai estar a secret door e com certeza você deve estar curioso sobre o que tem atrás dessa porta certo? mas primeiro vamos olhar a gravura que tem nessa porta para vocês entenderem porque eu acho que é a fusão das diamantes se analisarmos bem nessa porta vamos ver algumas coisas bem familiares acho que o que todo mundo pensou de primeira quando viu essa imagem foi que ela estava mostrando a fusão do templo mas se a gente comparar vamos ver que a fusão do templo tem 8 braços e essa fusão ou gem mostrada na porta tem apenas 6 então não não é a fusão do templo outro detalhe que vocês devem perceber que essa gema ou fusão está segurando uma esfera e onde mais tem uma imagem dessa? isso aí cara no mural da diamante branco e vamos combinar que essa imagem lembrou muito os murais né incluindo também os detalhes das mãos da diamante amarelo outro detalhe que chama muito a atenção é que a cabeça dessa imagem é um triângulo com mais triângulos dentro obviamente lembrando muito a trifosce dos jogos da zelda mas todos nós sabemos que quando tem um símbolo assim em estilo do universo nós estamos referindo a autoridade diamante mas comenta se isso aí realmente é uma fusão diamante porque ela está com esse triângulo na cabeça? boa pergunta meu cara duvidador e bom a resposta dessa pergunta é a diferença dessa imagem da secret door para os murais da base na lua calma que eu explico os murais eram bem literais em relação a aparência do que eles estavam sendo ilustrados no caso eles estavam ilustrando as diamantes já essa imagem não é muito literal ou seja essa cabeça de triângulo é só uma forma de deixar destacado uma informação bem importante sobre o que está sendo ilustrado no caso fazendo uma relação entre essa imagem e a autoridade diamante outro detalhe bem interessante é que nós podemos ver as pedras da diamante azul e da diamante amarelo um do lado da outra isso já quebra muito a teoria aí de pedra em cima da outra umas coisas assim fusão de pedra muito legal né? e mano olha que top essa fusão da diamante só possui 3 diamantes a diamante azul, a diamante amarelo e a diamante branco podemos confirmar isso por causa do símbolo da nova autoridade ou seja, quando essa fusão foi mostrada a diamante rosa já estava morta e eu acho que por essa imagem estar na terra o único momento que alguém conseguiria ver essa fusão foi no dano das diamonds isso significa que o dano das diamonds foi causado pela essa fusão de 3 diamantes e por isso que tem a cor das 3 diamantes e por isso que é apenas um fechido de luz mano que descoberta incrível óbvio que isso é só uma teoria né? mas faz muito sentido mas agora você deve estar se perguntando comenta como eu faço pra abrir esse lugar o que caramba tem atrás dessa porta? ou então quem fez essa porta aí? bom, pra você abrir essa porta você tem que pegar um item chamado Secret Hose Reservals é esse item ainda a tela que inclusive a mente já fala desse item na primeira vez que vimos a Secret Door e sinceramente eu não lembro onde você consegue esse item mas eu recomendo que depois de você zerar o jogo você volte até lá que provavelmente o item vai estar na sua cheeseburger backpack talvez porque você tenha pegado ele sem nem perceber tá ligado? ah, mas não esse item não está na floresta mas depois que finalmente você conseguiu esse item você vai abrir a porta e descobrir o que tem atrás da porta será que é uma nave de uma antiga? ou será que é um templo das diamantes? e as minhas só não tinha nada disso que legal só tinha mais floresta pra você explorar a única diferença é que se você estiver jogando com a pérola ela vai dizer que essa área é muito perigosa e tal mas não tem nada demais por lá isso desvaloriza muito a teoria inteira porque tipo pra que alguém colocaria algo tão importante na porta pra não ter nada depois dela? e bom para isso eu pensei em duas hipóteses a primeira é que isso é apenas um easter egg mas não um easter egg normal e sim um que revela uma informação que só vai ser dita no futuro da série ou seja na série principal nem tem essa porta é só uma referência mesmo um spoiler ou algo assim e a minha outra hipótese é que essa porta irá levar sim pra algum lugar mas só no desenho no jogo não leva pra lugar nenhum agora quem colocou essa porta lá? quem fez essa imagem? e agora vamos para as teorias e eu pensei em várias coisas talvez isso tenha sido uma crystal jam que tenha feito depois da guerra pra indicar o que aconteceu sei lá e isso até explicaria porque as jams sabiam como abrir a porta se você estiver jogando com a metista ela fala como abre a porta e tal outra coisa que eu pensei foi que uma jam corrompida desenhou isso tipo talvez ela tenha feito isso pra expressar o que causou a corrupção das jams quem sabe mas eu quero ouvir a ideia de vocês comenta aí quem você acha que fez o desenho na porta aí nos comentários e os melhores comentários eu vou dar aquele amei bolado tá ligado? eu vou ficando com o vídeo por aqui não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal se você não for inscrito porque mano vão vir mais vídeos incríveis sobre as coisas que foram mostradas em Save the Light que vocês nem acreditam mano é sério tem muita coisa no jogo que você... que muda tudo tá ligado? e se você quiser ficar por dentro de ainda mais coisas me siga no AminaSeal porque eu posto várias coisas lá e inclusive eu converso com vocês através do chat mano olha que legal já que estamos falando termino mano compartilha esse vídeo lá e marca a tag teorias sério mesmo isso me ajuda muito com o canal e vai fazer você ser um inscrito bolado aqui do canal mas enfim eu vou ficando com o vídeo por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto